Bom dia pessoal, aqui é o Alessandro Miranda, da Miranda OSC, demorei para sair de casa Aqui é a balance, olha aí para vocês verem, no lixão, ali tem aquela casinha ali, ali que eu vou deixar meu cartão e vou falar que vou retornar E falar que é landscape, landscape é mais barato, aí eu vou mostrar para vocês quanto que deu Ainda tem que ir lá voltar a carregar ainda mais galho de árvores, agora o carro aqui vai movimentar para frente e eu vou mostrar para vocês Só aqui no canal Miranda OSC, explicando como é o descarregamento aqui no lixão Aqui se informa se é demolição, se é metal, se é risco, se é concreto, cada tipo de mercadoria tem um tipo de valor aqui Para, na hora de descarregar, né, que é pesado E hoje está uma fila enorme aí para trás, na hora que eu terminar de descarregar lá Eu tenho que voltar para o final da fila Para pegar meu cartão Mas vamos ver o que vai dar aí Vou mostrar para vocês daqui a pouco ali no lixão Lá dentro do lixão, como que é um landscape lá dentro, lá onde que fica as montanhas Aqui eu vou Agora, o caminhão, ó, tem que parar aqui nessa linha aqui, ó Embaixo aqui, porque ali é a balança, lindo que está o vermelho, a balança, né Está sendo pesado aí, carregado Ó, ele desce Ele desce, deixa o cartão lá, ó Desculpa, está balançando Deixa o cartão, ó, ele está abrindo a carteira dele, procurando o documento dele Tem que deixar algum documento de identificação Ou paga, se ele souber o peso, paga na hora, né Talvez ele vai pagar agora Porque tem o peso ali daquela caminhoneta, Itacoma, tal Ele talvez, ele, ele já se informe Mas eu vou deixar aqui vocês Igual eu falei aqui no meu dia a dia, aqui nos Estados Unidos Um imigrante nos Estados Unidos Estou aí, correndo atrás Das conquistas, né Dinheiro também não traz Tudo na vida tem que ser balanceado, né Dinheiro não traz a felicidade Mas ajuda Mas Pouco a pouco a gente vai fazendo aí outro vídeo mostrando pra vocês Daqui a pouco eu vou te mostrar lá dentro Me ajuda a chegar a mil inscritos aí no canal Falta pouco E tem um vídeo aí faltando três pra mil Pra ir o YouTube aí Ver como que é uma coisa boa Vou desligar porque eu tenho que ir agora O cara já saiu daí Mas daqui a pouco aí, se vocês puderem me ajudar Pra dizer que o conteúdo é bom Um abraço Até mais Vai Mostrar pra vocês aí o peso Não deu 3,560 Não 5,560 Ah, me confunde Mas mostrando aqui o pátio pra vocês aqui Né Tô indo lá pro landscape Ali é pra deixar Aqui é pra separação fina de reciclagem, né Mostra o computador Caixa Ali, ó Pessoas particulares Quando eu vou sair daqui Eles não cobram pessoas particulares Mas a empresa cobra Aqui dizendo concreto Pra lá Lando de fio Tem aqui a As As placas indicativas, né Tem tudo aqui explicando, né Pra onde Pra Aqui é o pneu Aqui é onde que deixa os pneus Estepe Que não quer ir mais Que deu problema Ali, ó Demolição coisas poucas, né De construção Aqui nesse lugar Landfill traffic Landscape Né Indo lá No Landscape Mudou de novo aqui a entrada Creio que é ali, ó Aham É ali O tar do landscape Mudar a montanha pra cá Aqui a montanha Não smoke Não fuma Tal Um monte de coisa Ali Ó a montanha ali, né De landscape E tal As montanhas Vai lá Vai lá A máquina Olha aqui, ó A pessoa Pra descarregar Pra descarregar não Pra empilhar lá, né Dando da ré aí Pra poder tirar Os resíduos As folhas E tal Tirar as folhas Ali, ó Caminhonete Aqui, ó Camilato Ela tá Descarregando Olha lá, rapaz Vamos abrir aí A A doutora Camileta O caminhão Caminhão do Miranda Miranda Eu sei A comédia E vencendo, né Passei os estimate Hoje cedo Passei o estimate aí Fechei o trabalho Fechei o trabalho Pra dia 8 de outubro Que é num sábado Pra carregar Vou lá Tá carregando Aqui, ó A nossa Águia branca Aqui, ó A pia de landscape Eles empilham Daí eles reciclam lá, ó E fica legal Aqui que eles fazem Certinho E aqui o lixo Lixo não, né Folhas Folhas que eu vou tirar Mas igual Mostrando pra vocês Aqui ele vai vir aqui E empurra pra lá E eu jogo aqui E empilha lá Essa é a vida De um jardineiro Aqui nos Estados Unidos Onde ele descarta O lixo do jardim Me paga, né Pra descartar Então eu vou tirar aí Mais informação Aqui no canal Mirando Essay Como funciona O lixão Hoje é mais Demonstrativo Pra quem vinha aqui, né Olha ali, ó Eles fazem adubo Adubo de primeira, ó O landscape Olha lá Desmistura Tudo e faz aí Um adubo de perfeito Aí você compra Esse adubo aí Vai deixando vocês Até daqui a pouco Em continuação Desse vídeo Bye Ó pessoal Onze e meia da manhã Já Do perto da minha casa Passa lá Fazer Fazer uma comida E comer rápido Pra não ficar Gastando dinheiro Na rua Tem que puxar O caminhão Pra frente Pra tirar Esse lixo daqui Eu vou fazer Isso Agora Ali eu vou Descaminhão A máquina Ali Que não Descarregar E eu tenho que desligar Agora Um abraço Até daqui a pouco Igual eu falei Pra vocês Estou indo Agora ali Na balança Pesar o caminhão Vazio Pessoal Vamos ver O que O que Que vai dar E o ar Condicionado Aí da águia Estou vendendo A águia Quem souber Quem quer Comprar a águia Estou vendendo Aí a águia Branca Por 13.800 dólares Estou vendendo Aí Pra poder Quitar o outro Caminhão Se souber Alguém Aí É só Me informar Olha aí É pra quem Stop São 3 4 Stop Eu já Dei o meu Stop Agora Estou indo Lá pra fila Eu não posso Entrar ali Que é Contramão Eu tenho que ir Ali reto Tá vendo Olha lá A balança Ali a casinha Do escritório Daqui Quando é Comandado tudo O caminhão Da água Algumas máquinas Ali parada Mas deve ter Outras trabalhando Talvez É máquina Que deu algum Pobrequinha Alguma coisa Assim Ou Não tá Ocupando Agora Aí a fila Olha lá Os caminhões Parados Aqui São Que esses caminhões É muito caro Vale uma nota Pra esses caminhões Caçando E ali É os caminhões Vamos ver Quanto tempo Eu vou ficar Meio Que eu vou Ficar bastante Porque a fila De lá A maior Que eu tenho que pegar Pra pegar O meu carvão E pesar o caminhão Eu não posso Entrar em qualquer fila Enquanto isso Estou esperando Ganhar Defender O dinheirinho Não é fácil Pessoal Não é fácil Não As empresas São várias Empresas A metrô Você Deu Mistério É caçamba Deixa a caçamba Lá E depois Volta E pegar Não deve Ser barato Esse tipo De trabalho Nos Estados Unidos Não existe Nada Barato Tem só A barata Vendo Aqui tem um monte De barato Depende das casas Tem muita barata E aqui são Os caminhões De companhia Para ir mais dinheiro E estão enfrentando Outra fila Vários tipos de companhia E eu estou aqui parado Esperando Para pegar O meu cartão Não sei não Se não vou ter que enfrentar Outra fila Para pegar O meu cartão Não sei como Que eu vou enfrentar Vamos aí Se Deus quiser Logo lá Nesse processo Aqui no canal Mirando É sério Mostrando Para turma Quanto tempo Demora Para Fazer o Descarreio Aqui Toma Acho que é rápido Ah não O cara É rapidinho Pede um valorzinho E ir barato Dentro da cidade Vamos tirar parado Até fechar Para fechar As viagens Vamos que vamos Sem desistir Olha lá Aqui lá Acho que andou um pouquinho Ela está andando um pouquinho Mas eu tenho que enfrentar A vida dela Tem que enfrentar Eu vou tentar Entrar atrás Daquela outra Caçamba Contra mão Lá mesmo Porque se não Eu não vou Em lugar nenhum Olha lá Entrei Contra mão Agora eu vou Manobrar Para ficar Atrás Daquele caminhão Para ficar Atrás Do caminhão Pessoal Para ficar Atrás Do caminhão Para ficar Atrás Do caminhão E a taçamba Vindo para a frente O Minho E o Minho Sem jeito Não está vendo não Que eu vou pegar Meu cartão Né Então me ligando aqui Vou desligar Aí já conversamos Pessoal Abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto